E aí galera, estou eu aqui o Diobix, de novo com um vidinho para vocês de demo, esse aqui é um um vídeo de um game, um gameplay que fez um sucesso aí na PSN esse jogo, eu nunca joguei, e não faço nem ideia se é bom, se é ruim, se é médio, nunca assisti nada relacionado a ele, mas ele foi top 10 na PSN, de downloads na PSN norte-americana, não sei se é bom, mas muita gente baixou, baixou, vamos ver agora qual que é desse jogo, muitas vezes eu não me interessa, principalmente quando estão pilhando e tal, em baixar, raros são os jogos que estão lá, muita gente está baixando, está jogando, gravando o gameplay e tal, são raros os que eu pego na mesma época para jogar mesmo, ou para experimentar, tem alguns como por exemplo GTA, o GTA eu esperei uns 3 meses depois da euforia total para pegar o jogo, e o GTA já é um clássico, então os COD tipo no começo do COD eu gostava, saiu um COD novo, ah eu vou pegar, não tem demo, vou comprar, mas com o passar do tempo eu fui desencanando, porque tem várias, várias versões que eu não curto né, então hoje eu estou mais para assim, eu assisto, eu olho, baixo demo, e depois eu vejo se vale a pena, o COD, o Ghosts, eu achei que decepcionou um pouco, apesar de eu ter jogado bastante, ainda jogo, e eu jogo ele o Black Alps 2, mas por conta do que mudou de um para o outro, eu acabei por optar por jogar o Ghosts, porque é um mais atual né, mas um COD que eu pirei, Master foi o Black Alps 1, depois depois um outro que eu gostei bastante, foi o Warfare, Modern Warfare 3, eu acho, 2, 3, sei lá, vamos ver esse jogo aqui se vale a pena né, Mr. Toad? Oh, p***! Big B! Escute, amigo, eu sei que eu não vejo humano, é um problema, eu vou... Não dá para pular, eu não gosto de ficar, sei lá, ser obrigado a ficar vendo a história. Não tem necessidade de pular um fio. Eu ouvi o suficiente de suas excusas, Toad. Isso é inacessível. Se você não pode conseguir parecer humano, você vai para a farmácia. É tão simples como isso. Você não pode me enviar para o silêncio? Você sabe o que eu quero dizer? Vá ver uma doutora, faça uma Glamour. Big B, eles estão me lendo, amigo. A qualidade do espalho vai diminuir, mas as taxas continuam aumentando. Você tem alguma ideia de quanto custa uma família toda e Glamour? Isso eu espero, e vocês podem colocar o vídeo mais pra frente. Não é mesmo que custa uma família toda e Glamour. Você está me dizendo que está me enviando juntos. O que custa, custa uma família toda. Você não quer que eu peguei fora da Glamour aqui. P*** você agora! Vê? Isso é o que eu te pedi sobre, Sheriff. Você só vai estar lá? Faça algo, Big B. Antes de que ele completamente te desce o lugar. Você está me enviando. Obrigado por isso, Big B. Você é um verdadeiro garoto. Isso é o último passo, Big B. Ele tem que ir. Tá bom, então vai. Tá bom, então vai. Vamos começar a jogar. O que eu ia dizer? Você quer um Big B. Wulf para te levá-lo? Não. Então, vá para a f*** de volta dentro. Você vai saber quem eu sou. Ah, agora eu estou jogando. Não sei o que eu faço. 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 Agora eu vou pegar o telefone. Vou bicar a porta. Você põe o direcional em cima, você escolhe... Nossa, eu cuspido é de sangue da menina. Eu vou te matar, você cuspido! Tudo bem, o que está acontecendo aqui? Ops! Acho que ele não tem... Vai! Vamos ouro com a briga então! O que é que você vai fazer, hein? Vá fora do caminho antes que você tenha o axo de novo! Woody, eu vou romper a sua cara. É isso um fato? Sim, é um fato. Você tem uma lembrada de memória, wolf. Isso não é como foi a última vez. Isso não é a última vez. Ops! Eu acho que isso aconteceu. Ops! Errei! Ops! Tem que ser bom de direcional, porque você vai escolher... E aí você põe o direcional em cima... E aí você aperta o botão que manda. Out! Oh, não deu tempo! Ah, mano! Isso tá de brincadeira, né? Out! Era pra trás! Ups! Morri! Replay! Quebrar sua cara agora, você vai ver! Quebrar sua cara agora, você vai ver! Ops! 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 O que é isso? Sabe o que você pode, por favor. Você deve ir embora aqui! Luz e eu não se me saiba mais, até que eu tô saiba mais. Você não se acharem do diabo, Arthur! Vou-me conectar a paul. Eu ouvi-me? Mas dói! Você só vai vamos lá! Bem chatinho, bem chatinho. O que você está fazendo aqui? Essas lições são fechadas. Muita conversa. E eu escolho o que ele vai falar depois. Não se preocupe, você viu todas as melhores coisas. É mais do que eu comecei, garoto. Ficou-se! Por que ele estava me atacando? Talvez você deve perguntar isso. Eu vou, mas eu vou perguntar você primeiro. Ele me perguntou se eu conheci ele, sabia quem ele era. Eu disse que não estava. Ele começou a batar em mim. Então você apareceu e começou a batar em mim. É sobre isso, senhor? Eu sou o que você fez, você whore. Eu salvei o pequeno Red Riding Hood do esse monstro. Eu cortei esse cara aberto e coloquei o cabelo full de... cabelo full de... cabelo full de... cabelo full de... Eu disse... Eu disse que seja bem legal. Ou você espera fora fora... SON! Vem! 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 Ah, maldito. O sapinho ficou desesperado. Sim, dê-me um segundo. Ah, não, por todas as formas, pegue o seu tempo. Fique-se confortável. Ah, desculpa pelo carro. Nós acabamos indo fora da porta. Não precisa ser evitado. Eu não vou ser mal de você. Eu te chamo e você vem para ajudar. Eu não posso ser mal de você. Mas, mesmo quando você ajudar, as coisas ficam mais fãs do que começaram. Bom, pelo menos você não está fãs, não é? Ah, você não precisa mexer o direcional. Você só aperta o botão que ele fala aqui e vai. Eu sei que você está fãs lá. Vá fora, seu fãs do diabo. Eu vou te dar da sua maldade. Vá fora, seu fãs do diabo. Vá fora, seu fãs do diabo. Vá fora, seu fãs do diabo. Vá fora, seu fãs. E você morre na hora. Pode... am niemandem ainda. Ela me procura. Eu estou com tudo. Estou mesmo assistindo o que me diz. Estou também ok atrás? Você está lá? Eu quero dizer, seus olhos e os olhos. Você não é realmente capaz de fazer isso, é você? Não se eu posso evitar. O cara tem um axo no seu cérebro. Ele não está sentindo isso. É mais para mim. Ele vai ser feliz. Eu vou te ensinar, você maluco. Deixe-me te ajudar. Ele está tendo um bom dia. Isso faz dois de nós. Eu acho que é uma boa coisa que os fables são difíceis de matar. Eu acho que é. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Obrigado. Quem você trabalha para, realmente? Essas linhas são feitas. Desculpe. Desculpe. Ai, você gosta de meu cabelo? Se você não responde a minhas perguntas, eu não posso te ajudar. Eu respondo, o que eu posso. Nossa, é muito blá blá blá. Bom gente, eu vou parar. Obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham curtido e entendido um pouquinho do que é esse jogo. E se inscrevam, dê um seu like aí, joinha. Obrigado.